Essa música tem mais de 61 milhões de visualizações no YouTube. Ela é toda baseada em João 14, de 1 a 12, e foi composta e interpretada por Heloísa Rosa. Estamos falando da música Jesus é o Caminho. Olá pessoal, meu nome é Daniel, hoje é Sobrinho, sou músico e compositor gospel. Nesse canal nós temos um quadro chamado Análises Musicais. Nele a gente escolhe uma música e avalia a letra, o arranjo instrumental, o arranjo vocal, o congregacional, que envolve se a igreja consegue cantar, a melodia, o tom. E no final nós tiramos uma média e essa é a nota que a música terá. E essa nota vai para um ranking, daqui a um dia eu vou mostrar esse ranking. Já fiz algumas músicas, aí eu vou mostrar as notas de cada um, cada um que eu julguei. Vai ter uma nota e quem tiver a nota maior vai estar no topo do ranking. E hoje nós vamos analisar a música Jesus é o Caminho, interpretada por Heloísa Rosa. Uma música muito bonita. E como de costume eu vou ler a letra, vou fazendo meus comentários e depois nós vamos passando para os outros quesitos. Essa música é toda baseada num texto de João do 14, de 1 a 12, mas tem umas partes que são diferentes do texto da Bíblia porque às vezes o compositor precisa de fazer alguns ajustes com palavras para caber na música. Isso é normal. Então não vai estar tão igualzinho, mas é muito parecido. Então a letra começa assim. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Vou preparar-vos no lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você ler num texto, ele lá diz assim. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Eles tiram algumas letras, ela tirou para poder caber aí, como eu já disse. Ninguém vem ao pai a não ser por mim, no caso de Jesus. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o pai. Mas aquele que crer em mim, no caso de Jesus, obras maiores fará. Se me amardes verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao pai e ele vos dará o Consolador, no caso aqui o Espírito Santo. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, mas ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aí vem o coro. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Depois ela fala, quero te amar mais Senhor. Esse quero te amar mais Senhor não está no versículo, mas ela colocou aí, talvez para necessidade de completar a música ali, faz parte. Quero te amar mais Senhor. Quero te amar mais Senhor. Então a letra é toda baseada em João 14, de 1 a 12. Eu vou deixar na descrição aí o versículo, depois você pode conferir. Mas é bem fácil de achar. Hoje você tem a Bíblia em celular, você pode procurar a Bíblia de papel. Você pode pesquisar na internet também, no seu computador, até no celular também, se você não tiver um aplicativo aí de Bíblia. Mas hoje é muito fácil conseguir uma Bíblia de graça, com todos os textos aí. Dependendo do aplicativo, você tem até opções de busca, consulta, salvar, colocar cores. Tem vários aplicativos aí muito bons. Então essa letra, não tem outro capítulo que não tem outro versículo associado. Toda baseada em João 14, de 1 a 12. Não achei nenhuma palavra, está tudo dentro da Bíblia. Não tem nenhuma palavra errada. Apesar das alterações que ela fez, não tem nenhuma coisa errada aqui que eu percebi. Então a letra vai ganhar nota 10. Agora nós vamos para o arranjo vocal. A Heloisa Rosa aí interpreta muito bem, tem uma voz muito bonita. A gente não vê nenhuma distorção de voz aí, nada. Ela canta muito bem, interpreta muito bem a própria música. Não tenho o que falar mais disso, porque perfeitamente a voz dela é. É muito bonita, muito agradável. Mas o beck vocal aí, achei muito sumido. Se você ver um vídeo, essa música está num vídeo, num vídeo ao vivo, eles estão tocando ao vivo. Tem vários músicos lá, tem o beck vocal. Está lá no fundo, mas dá para ver. Mas na audição você não percebe. Só naquela parte que eu quero te amar mais sim. Ou que ele aparece um pouquinho, mas está muito sumido. Como é uma gravação ao vivo aí, que tem público, o ambiente ali deixa o som um pouco embolado, normal, natural, numa gravação ao vivo. Então o beck vocal está muito sumido, eles podiam ter aumentado mais. Aí ele se mistura ali com o pessoal cantando, com a ambiência do lugar. E está muito apagado. A voz da Heloisa está muito boa, está muito bem mixada, equalizada. Mas o beck vocal praticamente está lá só para o enfeite, porque a gente ouve, mas muito baixo. Muito baixo mesmo. Então por causa desse detalhe, eu vou dar 9,5 no arranjo vocal. Agora nós vamos para o arranjo instrumental. Se você perceber, lá tem um piano, teclado, que a gente ouve no fundo, tem duas guitarras contra baixo, bateria. É o básico de uma banda. Normalmente uma banda tem uma guitarra, mas tem duas. O guitarrista ali da frente, que está mais na frente ali, ele está tocando. Aparentemente ele está fazendo a parte mais aguda, e o que está lá no fundo ele está fazendo a parte mais grave. Isso é normal nesse tipo de música, ela fica bem cheia, bem completinha ali. Tem um string também, que deixa mais cheio ainda. Mas a gente ouve que essa guitarra faz a parte mais aguda. É legal, antigamente se fazia muito isso quando não existia piano, não existia teclado. Não existia piano, mas não existia teclado com os teclados antigamente, há muitos anos atrás. Não tinha muita qualidade, então se usava piano. Mas às vezes as bandas não tinham pianista, não tinham tecladista, então era só a guitarra. Duas guitarras, eu tenho até três guitarras, baixo e bateria. Ou ivelã também, mas não tinha aí um teclado. Hoje tem, muito avançado. Então era normal ter esse tipo de coisa na música. Uma guitarra faz uma parte grave e a outra faz aguda. Se você perceber lá o cara que toca mais na frente, ele está quase sempre no mesmo lugar, fazendo aquelas notas mais agudas. E aí no instrumental não tem nenhum solo, só tem ali depois que ela canta a primeira parte. Tem um intervalozinho que aí entra o instrumental, mas tocando básico, não tem solo mesmo. Então não tem solo, não tem instrumental com solo. E por esse detalhe, a nota do instrumental vai ser 9,8. Agora nós vamos para o quesito congregacional. Eu achei essa música um pouco alta, ela está em tom de Mi. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Então, eu achei ela um pouco alta. Ela poderia ter ficado ou meio tom, ou um tom abaixo. Ficaria muito bom para cantar. Eu tocho no alto, a igreja normalmente não vai conseguir cantar notas altas. Quando você faz uma música, acompanha a música, você quer que as pessoas cantem. Normalmente a maioria das pessoas vão cantar no tom. E fica aí um pouco difícil para cantar nesse tom. Poderia ter ficado ou meio tom, ou um tom. E por esse detalhe, o congregacional terá a nota de 9,5. Antes de dar a média das notas, vou falar um pouco sobre a música. É uma música muito fácil de tocar, muito facinho mesmo. O tom, para quem toca, tipo se fosse um violão, ou até guitarra, um tom muito bom. Não é bemol, não é sustenido, então está num tom ótimo para cantar. A música, no geral, é muito fácil. Ela tem facilidade de letra, ela tem facilidade de melodia. Instrumental muito fácil também de tocar, não tem muitas dificuldades. Para uma banda iniciante vai ser fácil. E a letra aí, baseada toda em João 14, 1 a 12. Se você não tiver a letra lá da música, você pode até quase que cantar direto na Bíblia. A letra está muito parecida com a que está na Bíblia. Algumas alterações aqui e ali é normal ter. Mas, no geral, está muito próximo ao que está na Bíblia. Então, a música é muito bonita, agradável de cantar. A melodia é fácil de decorar. E, normalmente, quando se compõe, às vezes o músico passa por um problema de tamanho da letra com o tamanho da música. Às vezes você tem que falar uma letra muito rápida e essa não tem nenhuma outra parte. Então, a melodia em si é muito facinho de cantar com a letra ali. Então, a música é muito boa. E a média que a música teve, depois de todos os cálculos, foi 9,7. Uma ótima nota e uma ótima música. Então, é isso aí, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, clica aí no botão inscrever-se. Marca aquele sininho. Quando você faz isso, o YouTube te avisa. Eu também posto o áudio desse vídeo aqui no podcast. O link vai estar na descrição. É só você clicar lá e ouvir. Dá para você ouvir quando você estiver tomando banho. Às vezes você quer ouvir no banheiro. Pode ser ouvir no carro, na fila do banco, na fila do supermercado. Qualquer lugar. Você pode baixar o áudio. O seu aplicativo de podcast tem essa opção. Você baixa o áudio antes para você não ter que ir. Às vezes você não tem internet na rua. Então, é fácil de você ouvir. E não esqueça de compartilhar o vídeo com seus amigos, com os irmãos da sua igreja, com os grupos da família, com os irmãos do grupo de louvor. Às vezes você está querendo montar um grupo de louvor, já tem um grupo de louvor. Compartilhe o nosso vídeo aí que você ajuda o canal. Então, eu vou ficando por aqui e nos vemos aí no próximo vídeo. Até lá.